Olá galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal Nicholas. Hoje vai ter um duelo, um duelo de pancadaria, um duelo entre Jess e Transforms com Ironhide, um amigo de Sideswipe, né? Que no outro dia eu faço Sideswipe versus, né, não sei o que, versus Mirage, talvez. Tá bom? Vamos lá. Armas. Armas, o Jess aí tem um, quer dizer, uma arma que parece meio que um escudo, né? Parece meio que um escudo. Também tem um, uma espátula aí. Então, na verdade tem um, um postinho, parece, né? Tem um postinho, né? E pode, né, quebrar já que ele parece muito ninja. E ele pode quebrar várias coisas com esse postinho, né? Pra dizer assim. Tá. Ele tem uma arma que parece um escudo. Ele é bem resistente, né? Já o Railheart, ele tem uns canhões, quer dizer, tem uns canhões em, em suas mãos, né? Então, zero pra Jess. Railheart, um ponto. Modo Carros. O Jazz, ele se transforma em um Pontiac, que é bem super rápido, já que tem uma cena que ele vai, ele, é, ele se transforma em um Pontiac, né? E tal, ele se transforma em um Pontiac, né? E tal, muito legal, né? Esse cara é meu favorito, né? Já o Railheart, ele se transforma em um GMC, que é uma caminhonete, né? E tem armas, canhões, né? Quando se transforma, que é o modo ataque. Já o Jazz não sabe, eu sei, tem ou não. Acho que ele não tem. Não sei, né? Que o Jazz, ele é, ele é um carro super bonito, né? E também luxuoso. E também rápido. Então, um pro Jazz. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Daí, deixa muito like, tá? E ativa o sininho, né? Tá.